Fala pessoal, aqui quem fala é o Andrei e hoje estamos aqui para mais um vídeo de Clash Royale E hoje estamos aqui para mais um vídeo de Clash Royale, vamos mostrar a segunda temporada de Clash Royale E também a inauguração do canal, o meu primeiro vídeo foi bem estranho, concordo com vocês Eu só postei por postar mesmo, mas agora a gente vai melhorando e no final de semana vou tentar trazer um vídeo de Fortnite para vocês Vamos lá, só deixa eu ver essa recompensa aqui No último vídeo eu fui testando a domadora de cordeiros, também vou fazer uma coisa bem útil Não tenho feito antes, não é isso Que lindo Então voltei aqui, nem uma leve cortada para eu fazer um negócio Agora eu acho que vocês perceberam uma mega qualidade No áudio e tudo, acho que vocês perceberam Tem o desafio do Goblin para completar Então vamos completar, estou usando esse deck, meus servers são para o level máximo Não, aquele vídeo é de antigaço Eu só tinha achado e falei, vou colocar ué É muito antiga aquele vídeo Aqui, vamos pegar um golem Ai Ai Tem que ser Ai Vai ter remoto mesmo Ainda que uma pesada aqui, esse não existe Um louco Então bora Vamos atacar o volem aqui Ai, ele me deu um mago de gelo Isso é útil Ai, ele errou, nossa Você vê que ele tinha acertado Ai, a bandida não estou matando Ai foi troca Ai foi planejado com a M6 Mas comecei Ah Faz sentido Agora eu não entendi Ai, esquece Vamos lá, vamos lá Tá Vou atacar um carrinho de canhão aqui Um mago de gelo aqui para dar cover Vou atacar um velho aqui Eu sou uma Veja Amor Acho que eu ainda consigo recuperar Preciso de eleixir, coisa que o cara não tá me dando Estou me dando tempo Agora vai Eu não perdi Tudo bem, eu não dou muito a mínima Ixi, precisava de uma coisa melhor Tô muito ferrado Eu sei que a arqueira combate os servos Mas vale muito mais eu pegar os servos Porque eu tenho mais tropa aérea Ele tem gigante Mais do que confirmaram que ele tem gigante O galético morreu pro zap Normal Ai, ai, isso Ai, isso é engraçado Eu tenho uma ideia Ai, isso é engraçado Eu acho que a torre a gente já consegue levar Isso Boa Boa Ai, isso é engraçado Ai, isso é engraçado Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Boa Ai, isso é engraçado Eu sou horrível em ponto futuro Isso Pelo menos limpei Pelo menos limpei Ai, isso é engraçado Ai, ó. Nem parece que eu faço isso aqui. Tá, deixa. É, vença cinco batalhos, falta duas, então bora lá vencer então. Acho que tem que subir de arena também. Bolo e o Piscador. Agora vocês vão ver o jogo de verdade com o meu Neck. Sem graça, vai ter que fazer eu fazer lix, nem gastar lix. O que que ele vai fazer? Nossa, a situação piorou muito. Só porque reclamando. Level baixo. Coitado desse cara, não tem cara de elevado. Coitado. Nossa, as flechas dele não matam meu servo, mano. Como que esse cara conseguiu subir até aqui? Ah, na minha época eu não tinha isso não. Level baixo. Ficava nas arenas abaixo. Surpreendido. Vou jogar esse esqueleto. No, não acho pior. Pior. Nego de novo. Ai. E aí, deu o quê da bandirinha, né? Carregar uma cavaleira, eu vou fazer uma combo, fazer o quê, né? É, é agora. Agora ele quis pegar pesado, me deixou com fogo, meu amigo. Quem mexe com fogo sai queimado. Só sei disso. Quem mexe, quem brinca, quem faz tudo com fogo sai queimado. Ele acabou de... ele acabou em... É um exemplo. Falei? Quem mexe com fogo sai queimado, cara. Perdeu duas ao invés de uma. Ele foi bem... Bem burrinho. Mexer com fogo. Não, mano. Nenhum primeiro level, montanha do passe, velho. O naufrágio. Deixa eu ver o quê que tem de emote que até agora eu não vi. Será que eu já vi? Nessa nova torre de areia mesmo. Eu já vi gente usando. Pra mim não faz diferença. Ai, não, não tem mais... Ah, é porque eu não... Ah, não faz sentido porque não aparece. Bizarro. Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá. Ai, nasci sem combo. Tentar fazer um... Combo aqui, mas certo não é garantia. Certo não é a frase que eu falaria para ele. É, certo não foi. Nem um pouquinho. Ai. Dano crucial, não vai conseguir recuperar. E se vocês quiserem comentar, a gente vem aproveitando esse tempinho da batalha. Comentem que tipo de jogo vocês querem que eu traga pra celular mesmo. E eu posso trazer até pra vocês. Pam, 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 pam. Acho que agora ele perdeu, eu tô. Não. O bandido eu levo. Pegar o que? Eu não pego o que. Cara, não. Não deu um. Ah, daí foi roubo, usou choque. Não, vou esperar ele usar a cabana de novo, daí eu uso a corredora. Vou ter um precaução. Eu tenho que pressionar o ataque dele aqui. Vamos lá! Ah, é? Até que foi fácil. Flash and Ali é tipo um jogo bem de estratégia mesmo. Ah, tipo, tem corredor. Eu sei que a única construção do cara é essa, vou jogar só quando ele jogar essa carta e a destruição já foi quebrada. Também tem que um jogo também de pensar. Precisa ver que já vem coisa mesmo. Dovo patamar. Eba, um bom da coroa. Eba, não veio lendária. Ai, ai. Chegamos. Jogamos um ataque com bastante partida. Então, gente, vou me despedindo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês já gostaram, deixe o like no vídeo e até a próxima. Tchau. Tchau.